Oi pessoal, tudo beleza? Aqui é o TopeDragon e hoje estamos aqui para mais um incrível gameplay de Super Mario What Say aqui no canal, galera, é isso mesmo. Mas antes de começar o vídeo, eu vou pedir pra você deixar seu like aí, se inscrever no canal e ativar aquelas notificações marotas, beleza? E é o seguinte, galera, antes de qualquer coisa, eu queria vir aqui na minha página, aqui da minha conta principal, aqui em solicitações de amizade, adicionar amigo aqui, recebi um pedido de amizade. E eu vou aceitar todos, então eu vou mostrar aqui pra vocês como é que vocês me adicionam, já deixo aqui adicionar ele, aceito o pedido aqui. A internet daqui é assim mesmo, viu galera? Meio podre, mas agora já aceitei. E como é que é que faz aqui? Perfil, não sei se é aqui que eu vejo. É, solicitações de amizade, adicionar amigo aqui? Não, aqui. Eu não lembro como é que eu vejo o meu código de amigo. Ah lá, código de amigo ali, ó galera. SW-3786-5483, esse aí é meu miss, vocês estão vendo aí ele na tela. É, 1500, né, também tem o código no final. Então podem me mandar pedidos de amizade aí que eu vou aceitar todos, beleza? Quem tem Switch aí pode me mandar. E eu tenho só esses três jogos por enquanto aqui. Mas vai que mais pra frente a gente pegue mais algum, vamos ver, né? Brutals Over the Lake, é mesmo, a gente no último episódio entrou na... No Mundo do Lago, esse aí Mundo aí mesmo. E então vamos completar o... Caraca, mas tá muito alto, velho. Isso tá muito alto mesmo, porque... Eu tinha aumentado o volume pra jogar Resident Evil 2, né? Então é muito baixo, mas cara... Agora ficou muito alto aqui pro Mario Odyssey e eu não consigo abaixar no meio do vídeo. Mas vamos assim mesmo, sem problemas. Bora aqui. Tá uma vasculhada aqui no mundo, né? Opa, uma armadinha ali pra nós. Esqueci como é que dá bundada. Ah, é assim, tá. Isso é importante. Vamos ver aqui como é as coisas. Brutals Over the Lake, ali é o nosso objetivo principal. Várias noivas-bombas? Que isso? Tá certo. Ah, não sabia que dava pra dar zoom. Pô, legal, mano. São noivas-bombas mesmo, galera. Que legal. Tá, bora vazar então. Opa. O que é isso? Ó, tô juntando e tá quebrando. Tira uma moedinha. Olá. Meu Deus. Aquele monstro... Os minions... Levinh, os minions... Lot juli dreze, stradjade. Beleza. Entendi alguma coisa? Não. Meu Deus! levanta levanta nossa coitada respira aqui no começo do vídeo assim que eu gosto será que aqui em cima já tem mais coisas para nós que louco mas bloqueia aqui uma área da hora legal legal gostei dessa mas calma aí não quero por aqui ainda e aqui rafa e sim caramba certo para quem não sabe galera estou jogando assim beleza porque eu acho muito melhor jogar desse modo aqui de controle do que jogar com os já estiques separados dá uma agonia para mim e eu não consigo ter a mesma performance de descontrole aqui beleza não que eu já tenha uma performance muito boa como esse aqui né mas vamos lá tá aqui a gente tem mais moedinhas aqui mano os gráficos do jogo são sensacionais cara né tanto é que é o último jogo mais é uma pedra velha que isso faz vai servir para virar um óculos cada vez que eu pulo nela ó presta atenção cada vez que eu pulo nela ela emite um som ó legal talvez esteja para algo mais para frente mas por enquanto eu não acho que esteja para alguma coisa fazer sem problemas vamos só prosseguir aqui explorar mais essa parte aqui da água com certeza deve ter coisa aqui esse passarinho aqui eu acho que não é nada né acredito que não ali já temos alguns bloquinhos para pegarmos até aquele buraco a gente já foi e aí passarinho bom dia olhe observe olha hmm meu deus hmm legal aqui embaixo não tem nada aqui a gente faz aquele wall jump básico pega essas moedinhas aqui e vaza diretamente para cá Opa Beleza Não sei o que era pra... Eita Nada Tá vendo se tem alguma coisa ali pra trás, né, galera Ali em cima de repente, mas acho que a gente nem chega ali em cima Então por enquanto só vamos prosseguir mesmo Bora ver pra cá que é o caminho que a gente liberou agora E vamos nessa, fi Quem tá animado com essa série já vai deixando o like aí Escrevendo nos comentários, beleza Tá, começou aqui o negócio Essas bolhas aqui dão ar Obviamente Deixa eu pegar aqui Tá, partiu Certo Esses espíritos devem dar hit kill Ou não Eu acredito que sim, né Porque no Mario hit kill é algo comum, né Digamos assim Várias coisas no Mario dão hit kill Lava Fica muito tempo na água Em alguns Marios também dá hit kill Aqui tem mais Coisa Mas antes... Hum, aqui tem um baú Tá certo Vamos ver o que tem no baú Uma lua Caraca, mano Certo Duas luas pra nossa coleção aqui do mundo do lago Então por enquanto só prosseguir Só prosseguir Teria ficar muito esperto em relação ao ar, né Ó, já estamos na amarela Prosseguir aqui um pouquinho mais rápido Eita Eita Bexiga Eita Essas algas aqui não são muito amigas, não Ah, não me pegam, né Fiz Caraca, mano Uh, rapaz Sim, mano Ah, legal Agora eu sou um peixão, filhão Ih, eu ainda consigo atacar, velho Tá Vai demorar um tempinho até eu me acostumar aqui com esses comandos Mas a gente vai conseguir Tá, caraca, mano Legal, velho Tá, legal Era isso aqui mesmo Eita, bexiga Sei lá o que era aquilo, hein Oxi Ah, tá É o respawn dele só Beleza, beleza Até agora tá muito tranquilo Tô gostando, tô gostando disso aqui Tá da hora Deixa eu pegar aqui Mano Olha a musiquinha, cara Ah, mano Que da hora, velho Vaza, filho Ah, achando que vai me pegar assim fácil, é Caraca, esse peixe é bem rápido, galera Ele é bem útil aqui na água Afinal, ele é um peixe, né Acho que tá Ah, tá me zoando que eu tenho que largar meu peixinho Aí, já pode pegar ele de volta Ele já passou por aqui, né Passa Ah, então tá de boa Tá muito tranquilo Opa, mais uma lua ali Para nós Outros Uma lua Itali Brasil Beleza Mais uma Rapaz Eu aceito, hein, mano Olha, mano Uma lua aqui, velho Graça do que o Mário Sai do peixe, né Pega a lua E volta, mano Isso aí é bem legal Pega aqui a monedita, meu amigo Então o peixe vai dar um respawn ali Insano Vaza Mano, não preciso nem entrar O peixe já me dá dano aqui a esse peixe Vaza aqui, por favor Se não for pedir muito Mano, olha o peixe com bigode, cara O peixe tem bigode e também fica de olho azul Não, mas o peixe já tem olho azul, né Já, já, já Acho que ele já tem olho azul, sim Tá, gente, aperta I, o somão para descer E B para subir Tá certo, tá certo Hum, moleque Eu gostei, mano Gostei desse bicho, velho É parça Como é que eu entro aqui, colega? Ah Não me preocupa não, filho Vou pegar aqui só essa lua Para mim, beleza Se não for Atrapalhá-la Calma Ah, o chapéu não vai, ó Ai, caramba Na água ele é mais grande do chapéu Vou pegar aqui o peixão E ali, ó Aquela passagemzinha ali Porra, rapaz Passagem secreta ali de zíper Nossa, mexiga Como é que eu mato elas? Nossa, vaza, 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 vaza É a última que está aqui E para sair agora, fi? Tá A gente vai vir para cá Estou vazando, viu, galera É nóis Nossa, vintei Vintei muito, mano Recupera a vida, mano Pelo amor de Deus Uh Já recuperei Já recuperei a vida aqui Tá Aí a gente vai ficar até mais tranquilo, né, mano Ah, ali é a nossa lojinha Legal, legal, legal Será que eu consigo dominar esse bicho? Eu ainda não tentei Mas eu acho que eu consegui, hein Não consigo Mas é cada vez Que eu tento a ganhar uma moeda Tá, não consigo Ela é muito grande Deixa eu pegar um peixe logo Antes que eu faleça, né Ih, caramba Aqui tem um mais perto Querendo ir lá no fundo do mar Vai Nossa, que susto, mano Achei que ia morrer, velho Pensou que ridículo, mano Consegui fazer tudo até agora sem morrer Chega aqui e morre Olha aí, meu colega Super Secret Zipper Hum Eu lembro do zíper Na verdade, tem um zíper aqui, né Ele tá bem olhando Partiu, 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 mano Só consegue É, filha Pega Entra Espero que não seja a fase aquática Mas provavelmente vai ser Não foi Aham, moleque Aí sim Tá Essas fases aqui geralmente dão uma lua no final Então praticamente mais uma lua GG, moleque Eita bicho Eita, mano Ai Achei que ia cair em cima de nós Mas não Ainda bem que não Opa O que é isso aqui? Uma chave Tá bom Opa Tem mais coisa ali Eu consigo chegar ali direto? Não 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 consigo Eu não consigo Eu não sabia disso Meu perdões Pela burrice, ok? Agora subir aqui de novo Vai chegar aqui e fazer de novo Não é? A gente tapei Partiu aqui Agora tem que pegar a moeda de novo Pra pegar a moeda que perdeu Que foi bem mula Bom dia Opa Bom dia, senhor Bom dia, senhor Bom dia, meu senhor Como vai? Tá, calma Antes de eu ativar isso aqui, ó Tem coisa aqui embaixo, cara Não sei o que isso significa Mas Caraca, mano É engraçado que o Mario vira um zíper, né, brother? Tipo, ele realmente vira esse zíper, mano Isso é engraçado demais, cara Se eu não parar pra pensar nisso Aqui é a morte Aqui não dá nem pra passar Então sim Retiro o que disse Ah, mano Véi O P.P. quer explorar as coisas Aí se dá mal, mano O P.P. é uma pessoa muito curiosa, velho Olha, isso aí Isso aí que dá a ser curioso, mano Não seja curioso, velho A curiosidade matou o Mario, entendeu? É a imandade ditada Agora não é mais a curiosidade Matou o gato É a curiosidade matou o Mario Tem que ficar pegando aqui as moedas agora Mas essa aqui é o de menos, né? Ah, não, mano Ah, não, vai, quer saber Eu vou seguir caminho Eu não tô nem indo pras moedas Eu tenho bastante moedas Eu não preciso recuperar moedas Quem precisa aqui de moedas? Eu só quero minha lua também Bora, partiu Chegou aqui Agora deixa eu passar Mano Véi, pelo amor, mano Eu morri duas vezes aqui, velho Tudo de curiosidade, mano Deixa eu voltar Deixa eu voltar, tio Ah, legal A partir do momento que eu dou o movimento Ele vai automático Legal Mano Mano, quem é o burro que quer explorar ali, mano? Quem que foi a mula? Foi o Jota Pedrago, mano Eu devo ter sido a única e primeira pessoa a morrer ali, mano Bem aqui, velho Meu Deus do céu, mano O Jota Pedrago é mesmo um cara legal, né, mano? Olha, eu tô impressionado Será que agora eu consigo chegar lá, mano? Ah, eu preciso de usar o chapéu, brother Pra chegar lá Rolou Nossa Calma É uma fileira de dois, ó Legal, 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 legal Já ia usar o chapéu pra chegar lá Já ia me dar mal de novo, entendeu? Ó, mais um zíper aqui E ali tem uma chave Provavelmente na hora de voltar vai ter alguma coisa Que não vai me deixar ir direito, mano Mas, assim, brother Por que tem esse zíper aqui, mano? Eu achei que eu ia morrer, mano Super secret zíper é isso aqui mesmo, mano E agora? Se eu quiser voltar, eu me ferro? Caraca, mano Isso aqui foi zica, velho Isso aqui foi zica, isso aqui foi muito zica Gostei, gostei, gostei Beleza, bora prosseguir pra cá Dê-me licença Vendo esses lugares aqui, ó Ali, no caso, não tinha nada Daqui, eu ia olhar de novo, né? Porque vai aqui, né? Pulei pro lado errado, de repente Só sei que o chapéu é uma pessoa muito curiosa, velho Tá, pelga Bom dia, galerinha Nossa, chega a laga, mano Tô louco Deu meio dano pra esse bumbum aqui, velho Peguei GG, GG Muito GG Nossa, fugiu Vazei Bom dia, galera E tchau Eu sabia que eu não ia escapar sem tomar dano, mano Era meio que muito impossível, velho Ó, olha o que eu quero fazer, mano Olha o que eu quero fazer, velho Outra pessoa inventa, mano Tá bom Algumas invenções dele são até que... Aceitáveis Não boas São aceitáveis, né? Aê, mano Uma lua aqui pra gente zerar o mundo, velho Pior, mano Eu não tenho a mínima ideia de já ela tá, velho Agora que se a pessoa quiser voltar, mano Aqui mesmo Tá Ah, essa lua deve estar na loja, mano Essa lua deve estar lá na loja Eita, bexiga Já começou assim, velho Ah, mano E pior que tem que entrar por ali, tipo Especificamente Opa, não, princesinha Já cheguei Eu não vou ainda pra lá, não, mano Você me respeita, velho Bom dia Calma, eu queria chegar na loja, mano Eita, e aqui, mano Aqui é assim, ó Ó, boa Gostei, gostei, gostei A gente tá com mil moedas, mano E aqui? Dá pra saber o que tem isso aqui Ah, olha ali, olha ali Olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó Olá Ho, 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 ho Consegui já, mano As lojas que eu preciso Mas eu ainda não vou sair desse mundo Por favor, eu preciso enfrentar o chafão Eu quero passar na lojinha Tá, eu sabia que esse negócio não tava aqui à toa, mano Eu sabia, velho Valeu, pitch Isso aqui Ah, se eu quiser subir pro outro andar Eu espero, né You travel for the lake kingdom Eu show the dress for the occasion Ah, eu preciso de um vestido, mano Putz, que grila, velho Tudo bem então, né Aqui, eu preciso daquele vestido ali E aí, Léo De boa? O João tá gravando É bom, galera Meu irmãozinho tá aqui Você vai lá com a vovó Vai lá Tá bom Dá tchau pra galera Ele deu tchau, viu, galera Agora eu preciso descobrir como chegar ali, ó Aquele vestido ali Em tese tem que ser meu Vou te ir de dress Tá, galera Já vou terminar esse vídeo aqui Pra dar uma atenção ali pro meu irmãozinho, beleza? Mas enfim Mas enfim, galera Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Então valeu aguardar Compartilhem Não se esqueçam de dar o seu like Se inscrever no canal Ativar as notificações Eu gostei muito desse vídeo A gente avançou bastante no game Em 21 minutos e meio, cara Foi um vídeo insano Então compartilha esse vídeo Porque eu acho que ele ficou muito bom, beleza? Então é isso, galera Valeu Obrigado